Tia, vai ali na frente e converse com essa plateia pra eles te conhecerem melhor e saber quem é você, da onde você veio. Aquele povo ali do YouTube. Isso, rapaz. Conta pra ele? É, pra carotada. Ah, não, eu falo da minha vida pra ele? Isso. É, tudo curioso, né? É, é, ué. Não, então tá bom. Gente, pra quem não sabe, eu vou contar uma história da minha vida agora. Gente, eu tô levando três meses de pensão da minha filetada. Difícil de pagar. Ei, 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 parou, parou. Ah, eu tô solteiro também, quem quiser é. Não é isso, não é isso. Não é isso, não. Exemplo, que estado que você nasceu? Estado de miséria, pai desempregado, mãe desempregada. Meu Deus, nada disso, nada disso, não. E eu nasci pelo Suzy. Ah, e todo mundo sabe disso. Não é nada disso. O que que é? Eu vou dar um exemplo. Exemplo, eu gosto de exemplo. A minha irmã. Sua irmã. Ela nasceu no rio, o que que ela é? Piranha. Ei, que piranha foi, rapaz? É o mosquito da dengue? Não. Eu já sei. O que? Ela é o Chico. Que Chico? Curgunha. Oi, Jota. Oi, menino. Ela é carioca. Ah, quem nasce no rio de janeiro é carioca? Isso. Por que se nasce no rio de janeiro é carioca? Isso. Por que se fosse no rio de janeiro é carioca? Quer falar de gracinha? Quer falar de gracinha? Quer falar de gracinha? Uai, uai, uai. O que que foi? Prescura. Ah, para com isso, rapaz. Não, rapaz, não é nada disso, rapaz. É carioca. É carioca. Ensina as crianças certas. Ó, gente, quem nasce no rio de janeiro é carioca? Isso. Agora quem nasce em Minas? Minhoca. Ai, meu Deus do céu. Mineiro. Ah, mineiro. Quem nasce na Bahia? Banheiro. Banheiro, rapaz. Quem nasce em Chicago? Cagado. Tô louco. Quem nasce em Boston? Nossa, como ele fala bonito, Boston. Ele enche a boca, vou falar de Boston. Quem nasce em Brasília? Ladrão. Como assim é ladrão, rapaz? Não, não é ladrão, não. Não. Não é ladrão, né? Não, claro que não. Companheiro. Na verdade, o Lula nunca roubou ninguém. Não. Nada é dele. Não para com isso, rapaz. Uma vez eu fui no comício do Lula, ele falava mais ou menos assim, ó. Companheiro, companheiro e companheira deste país. Companheiro, neste bolso nunca tô dinheiro corrupto. Neste bolso nunca tô dinheiro do povo. Sabe que eu gritei pra ele? O que você gritou pra ele? Tá de calça nova, né, Lulinha? Não para com isso, rapaz. Não, sabe o meu cachorrinho? O que que tem o teu cachorro? Eu não chamo o meu cachorrinho de Rex. Ué, por quê? Eu coloquei o nome do meu cachorro de Lula. Ué, por que Lula? Porque quando chega a visita em casa, eu tenho o prazer de falar. Pode entrar, o Lula tá preso. Não, fala com isso. O que é isso? Não tem nada. Não, não tá bom. O Lula é gente boa. O Lula é gente boa. Gente boa. Todo mundo fala mal do Lula, mas eu vou falar uma coisa pra vocês que estão me assistindo agora. O Lula é gente boa. É gente boa. Ele é muito bacana. Olha, ele ajudou o Brasil em 2019. Ninguém sabe. Ele ajudou bastante, inventou bastante bolsa. Nossa, ele inventou bolsa família, bolsa isso, bolsa aquilo. A oposição inventou o bolsonário. O que é isso? O rapaz tá falando do que ele fez.